Música Dylan Camargo nasceu em Itaqui e viveu a infância na cidade de Uruguaiana. Graduou sem direito na Universidade de Santa Maria e é mestre em Ciências Políticas pela URGS. Como escritor, publicou poesias, peças teatrais e canções. Sua música, Diário, foi tema do filme Diário do Novo Mundo. Dylan Camargo é o patrono da Feira do Livro de 2015. Nasci no Itaqui e quando eu tinha um ano de idade, para um ano e meio, por aí, meus pais se separaram. A minha família se separou e eu fui junto com a minha mãe, meu tio, minha avó e uma tia para a Uruguaiana. É a chamada migração interna. Fomos de uma cidade um pouco menor para uma cidade maior. Tinha ponte internacional. Um tio meu já trabalhava como motorista na ponte internacional. E o meu tio jovem ainda, responsável, portanto, para a sua irmã e dois meninos, meu irmão Jair, mais uma tia, mais a minha avó, fomos para a Uruguaiana. E lá em Uruguaiana, então, começou a minha trajetória. E eu brinco que eu tinha a língua pegada, ao menos a minha mãe me dizia. Que eu tinha a língua travada e que eu precisava destravar a língua. Eu não conseguia dizer a palavra sujo, eu dizia chujo. Aí, nas escolas com as crianças, eu brinco. Não conseguia dizer a palavra guardanapo. E todos dizem guardanapo com maior facilidade. Sabe o que eu dizia? Eu dizia guardapapo. Aí eles riem e brincam. Aí eu digo, mas me vinguei desse guardanapo, porque eu fiz uma quadrinha. Que diz assim, quando eu uso guardanapo, para tomar uma sopa, eu guardo meu papo, para não molhar minha roupa. E aí eu faço uma brincadeira da moedinha poética. A criança, que eu digo duas, três vezes e já decora. Quem decorar e ver, e disser essa quadrinha inteirinha, ganha uma moeda da sorte poética. Que leva para o resto da sua vida, não para comprar nenhum bem material, mas como um símbolo de um momento em que ela decorou uma quadrinha e a partir dali ela introjetou dentro dela, eu digo também, uma célula poética. Nós temos a célula tronco, que regenera tecidos, ossos, cartilagens. E a célula poética, que é aquela poeminha, aquela quadrinha decorada, o poema que a gente decora e põe na memória, é uma célula poética que multiplica a nossa imaginação, a nossa inteligência e a nossa visão de mundo. Então foi lá nessa cidade uruguaiana, fronteira, onde eu comecei a decorar quadrinhas para dizer em público, para a família, para destravar a minha língua. E ainda mais, eu digo com muito orgulho, que quem me despertou, me encantou com a palavra poética, foi a minha mãe. Ela tinha apenas a terceira série primária, a quarta série, que ela tinha estudado na escolinha do meu avô, Pedro Martins Dornelas, professor Dornelas Camargo, professor primário no Itaquim, no ranchinho. E ela sabia decorar Cassimiro de Abreu. Ou seja, naquela época, na escolinha semi-rural dos Arrabaldes do Itaquim, com o meu avô, professor primário, as crianças decoravam Cassimiro de Abreu. Ou seja, se lia poesia na sala de aula da melhor literatura brasileira. Por isso, eu não compreendo, e mais do que isso, eu não aceito que nós pensemos que as nossas crianças não sejam capazes de se alfabetizar com sete anos de idade na primeira série. Nós estamos cada vez empurrando para mais tarde a alfabetização das crianças por nossa incapacidade. A incapacidade das famílias, a incapacidade da escola de alfabetizar as crianças. E por isso que eu defendo, como escritor, como pai, como cidadão, a introdução da poesia desde a pré-escola, nas escolas infantis e na alfabetização. A poesia para a criança é a celebração da alegria da palavra, é a música da palavra, é a melodia, é o trava-língua, é a rima, é a literação. São as surpresas que a poesia pode trazer para a criança. E desse modo ela se apropria de uma maneira lúdica da riqueza da língua portuguesa. Nós não tínhamos nem família com dinheiro, não tínhamos dinheiro para comprar livro. Eu lia muita revestinha em quadrinhos e eu me lembro das férias que a minha mãe e eu ficamos de caseiro para uma família que saiu de férias e eu descobri a maravilha de uma pequena biblioteca. Tinha lá José Adelencar, tinha lá o Castro Alves. Para mim aquela descoberta foi maravilhosa. Descobri livros, livros. E aquilo me encantou e cada vez me motivou mais a buscar, a ler, a tentar escrever. E na minha família, primo da minha mãe, portanto devia ser um primo distante meu, tem a grande figura do Manuelito Tornelas, um escritor que teve uma militância também jornalística e cultural e um grande escritor no Rio Grande do Sul. Por sinal, o Érico Veríssimo, que nós estamos agora falando muito nele, enfim, reconheceu que o primeiro conto publicado por ele foi pelo Manuelito Tornelas, que roubou dele lá em Cruz Alta o conto para publicar. Se encontravam na praça, em Tuporacetã, Cruz Alta, para conversar os dois. E o Manuelito descobriu essa grandeza que todos nós conhecemos hoje do Érico Veríssimo. Essa figura do Manuelito distante, que eu nunca vi pessoalmente, como um escritor da família, também foi uma inspiração para mim. Então, esse contato veio, eu digo assim, pela literatura oral das quadrinhas, que eu insisto muito nas escolas que as crianças brinquem com as quadrinhas. Eu mostro com eles, mostro que é uma quadrinha, faço rimas com eles, faço descobertas do final de um poema, pela rima eles descobrem, pela rima adivinha. Então, eu insisto muito para que, basta botar lá no Google, quadrinhas, as crianças vão ter acesso para ler, para brincar com as palavras. Agora, recentemente, tem um espetáculo de música para crianças, que são todas canções feitas em cima de poema meus. E que meus amigos pegaram uma brincadeira que eu faço, que eu digo assim, eu sou de lã, então no inverno eu me sinto muito bem. E aí sempre tem um guri gaiato, mas e no verão como é que tu faz? Pergunta-se, pô, eu me transformo, eu me transformo em dilinho. Só que ninguém mais conhece o que é o linho hoje, ninguém usa, né? E aí eles colocaram cantos de linho e de lã. É um espetáculo, andam em escolas, em feiras, andam por aí também. Eu estudei todas as primeiras séries do chamado ensino fundamental em grupo escolar. Um grupo escolar reingantes, que era uma fábrica que faliu e se tornou uma escola. E lá eu me alfabetizei, lá eu ganhei um concurso do menino mais bem arrumadinho da escola e ganhei uma revista de presente. Foi uma certa excepção, eu esperava um livro. A minha mãe engomou o meu famoso guarda-pó branco, que eu fui duro para a escola e, olha, esse menino pobre, mas bem limpo e bem arrumado, dizia a minha mãe. E me orgulho muito, porque lá eu me esforçava muito sempre. Me lembro de um episódio, tinha uma aula, dava intervalo, tinha outra aula, tinha intervalo. Na aula de história, o irmão sempre chegava e me pedia a lição. E naquela época, a gente tinha que dar a lição de história falando, levantando oralmente. Eu não tinha o livro de história. O que eu fazia no intervalo, em vez de brincar no recreio, eu pedia um livro emprestado, lia a lição de história daquele dia e estava com ela na ponta da língua, quando o irmão dizia, olha a lição de história, na Roma Antiga. Eu aprendi a falar, perdeu o medo de falar. Nós tínhamos no colégio o famoso Grêmio Literário, onde a gente lia as poesias que escrevia, lia as crônicas que escrevia. E eu era sempre um dos primeiros a me inscrever para essas atividades. Aí eu era o número um em retirar livros da biblioteca do colégio. Sempre frequentei bibliotecas. Então eu digo para as crianças, quem não tem dinheiro para comprar livro, frequente as bibliotecas da escola, todas as escolas têm biblioteca. Há biblioteca pública. Eu era campeão de retirar livro da biblioteca pública. E aprendi com o irmão Gabriel, uma das lições que foram muito importantes para mim, que ele estava muito, a frase do Plínio Ovelho, em latim, Nula di sinelina, nem um dia sem uma linha. Ele dizia, nem um dia sem uma linha lida, e melhor ainda, nem um dia sem uma linha escrita. Essa frase também é atribuída, então tem discussões, a um pintor que teria dito lá, nem um dia sem uma linha para escrever. Quem quer ser pintor tem que pintar todos os dias, quem quer ser escritor tem que escrever todos os dias, quem quer ser um bom leitor e escritor também tem que ler todos os dias. Essa foi uma lição muito grande para mim, que eu aprendi lá com os maristas, além de toda uma trajetória humanística e religiosa que os maristas me deram. Nós nos reunimos num grupo, eu era o presidente, o coordenador desse grupo, e nós editávamos um jornalzinho impresso tipograficamente, no tempo da tipografia. Tipo por tipo, tipógrafo, se falar hoje para essa criançada, eles não acreditam, o que era a imprensa antigamente. Nós conseguíamos patrocínio nas lojas da cidade, e imprimimos o nosso jornalzinho chamado Gente Nova. E eu lá escrevia a crônica. Além do jornalzinho, nós já tínhamos essa visão de integração, nós tínhamos um programa na Rádio São Miguel da Uruguaiana, jovens, guris, lá onde nós tínhamos o nosso âncora, que tinha uma voz melhor, o Cunha, o Luz Cunha, e o Rui Telexê e eu, nós escrevíamos os textos, liamos crônicas, selecionávamos músicas e apresentávamos lá. E ia lá as lojinhas do Uruguai, dos turcos, dos árabes, nós dava uns pilinhas lá para nós pagar o patrocínio. Nós comprava o patrocínio na rádio. Maravilhosa rádio que nos dava um espaço para gurizada, imagina só. E a rádio tinha um slogan extraordinário. Ela ficava entre o quartel-general do Exército, na esquina, e a Catedral da Uruguaiana. E eles diziam, Rádio São Miguel da Uruguaiana, transmitindo entre a cruz e a espada. É fantástico esse slogan, não é? Terminei no colégio estadual, porque os maristas, com aquela visão que os filhos dos estanceiros tinham dinheiro para sustentar seus filhos em Porto Alegre, eles aconselhavam que era melhor eles todos fazerem o terceiro ano em Porto Alegre, para já ingressar no vestibular da universidade. Eu não tinha essa possibilidade, me transferi para o colégio estadual. Aí lá no colégio estadual, nós fizemos uma comissão de formatura, aí no segundo grau, nesse período, a gente escrevia jornalzinho, e eu fui escolhido como orador da turma. Deixei o discurso para a última hora, não tive tempo, entretanto, de fazer o discurso. Aí eu criei uma cena, peguei três folhas em branco, fui para frente ao microfone, como se eu estivesse lendo o discurso de formatura do segundo grau. Fiz essa gauchada, como você diz, lá na fronteira. E todo mundo me elogiou, disse, é, vai se fazer direito, realmente. Eu não sabia o que fazer, para onde ir, até eu fiz uma música que chama-se Para Onde Ir. Aí o meu tio de Santa Maria, vem para cá, para Santa Maria, nós vamos conseguir coisa aqui, fui fazer o vestibular de direito em Santa Maria. Fiz o vestibular, estudei filosofia na última hora, que eu não tinha tido no segundo grau, inglês, enfim. Passei no vestibular e fui morar, primeiro na casa de uns tios, depois para a casa do estudante de Santa Maria, que era outra odisseia também, lá em Santa Maria. E essa oportunidade que eu estou tendo de ser honrado com a escolha de patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, está me dando possibilidade de eu voltar a esse passado, de verificar como a literatura, como os livros, como a escrita, como a leitura, é uma permanente na minha vida. E é por isso que eu me autorizei a dizer que eu construí a minha vida e ergui a minha vida com uma fortaleza de papel. São os livros. Foram eles que me deram o ponto de apoio, como diria Arquimedes, para erguer o meu mundo. Foram eles que me deram orientação, me deram companhia, me deram conforto, me deram consolo em muitas horas. Encontrei sempre no livro um companheiro, um amigo incondicional, que não exige nada de ti e te dá tudo o que ele tem. Então, na universidade, eu cheguei lá, também lá fomos fazer jornalzinhos. Fizemos lá, fizemos um jornal, o gaiato do meu compadre, amigo, grande escritor também, autor do Não Podemos Integrar para os Homens, Humberto Gabi Zanatta, deu o título de O Xu. Não vamos aqui fazer que o que salvava o jornal era o H, dizia ele brincando, aquelas coisas de estudante universitário. E tu sabe que isso foi interpretado pela direção da faculdade, como naquela época da ditadura, como uma homenagem ao primeiro ministro da China comunista, que se chamava Xu Inlai. Fomos chamados da direção para explicar o título do jornal que nós tínhamos criado. Aí explicamos e tal. Foi caçado o nosso jornal, nós inventamos outro que chamava Língua de Trapo, para falar mal e tudo, e brincar. Foi caçado o nosso jornal. Nós inventamos um nome lá que o Augusto Binader, um grande jornalista, assim, instintivo, nunca fez curso de jornalismo. Ele era tão jornalista que ele criou um jornal do edifício onde ele morava com os vizinhos todos. Adorava jornal. Nós éramos estudantes pobres, no final de semana nós íamos para a casa dele, a mãe dele fazia bolinho de chuva para nós, nós estávamos lá redigindo o jornal Piripiri, impresso a álcool. Famosas aquelas impressoras a álcool. E depois nós evoluímos para impressora tinta. Naquela época, o único jornal de Santa Maria que entrevistou, nós tivemos o peito de lá, arrumamos um gravador emprestado numa loja, não tinha gravador, uma loja de venda de eletrodomésticos, para gravar uma entrevista com o Procopio Ferreira no hotel de Santa Maria. Ele nos deu uma entrevista para aquela gurizada estudante. Tinha todo o trabalho de gravar e passar. Enfim, essas coisas todas, essa aventura da palavra, da linguagem, me acompanha de muito tempo. E aí depois, continuamos com o jornal. Outro grupo de jovens, que eu também estava ligado à Igreja Católica, fizemos um jornal chamado Olho Vivo. E nós escrevíamos carta criticando o jornal para depois responder essas coisas todas. Então eu estava sempre com isso. Já lá mesmo, eu já fiz letra de música, ganhamos um festival, na Terra Antiga. Então a gente vem de muito tempo nisso aí. Então eu acho que esse momento em que eu estou sendo patrão da Feira do Livro em Porto Alegre, além do que eu tenho escrito, que podemos já chegar lá nessa trajetória, é também, para mim, assim, um momento de resgate e de reconhecimento de toda uma trajetória que a gente vem fazendo com esse encantamento pela palavra, pela força da palavra, pelo milagre da palavra, que é a maior criação do ser humano. É a tradução de sentimentos, tradução de pensamentos, tradução de ideias, pela palavra, esse signo, essa convenção de significados que é a palavra falada e a palavra escrita. Vamos falar uma imagem mais antiga também, rebobino tudo isso para começar desde o início e começo a rever essas questões todas. E, para mim, isso é confortante, é alegre, me dá felicidade, porque eu percebo que eu caminhei, fiz uma longa caminhada, tenho feito e vou fazer mais ainda. Nunca, eu digo assim, nunca me pergunto qual é o último livro, só me pergunto qual é o mais recente. O último livro, não sei quando é que vai ser e você está escrevendo o livro. Qual é o mais recente? É este? Não é o último ainda. E o melhor livro, para mim, é sempre aquele que eu vou escrever, não o que eu já escrevi. Qual é o teu melhor livro que eu vou escrever ainda? Eu cheguei em Porto Alegre em 1975. Logo, já fundamos uma cooperativa de escritores e lançamos um volume de poesias em mãos. Fui eu que até sugeri o título. O José Eduardo de Graça, o Zanato, César Pereira, o Silvino Rec, já foi o Silvino Rec. E nós fizemos um lançamento recorde em Porto Alegre. Na época da antiga livraria do Arnaldo Sousa, que foi secretário da Cultura do Município. Lá nos altos do mercado, a Coletânea, Coletânea, que era uma livraria fantástica, que resistia, tinha livro lá. Nós tivemos uns 300 autógrafos numa noite, deu confusão, deu discussão, briga, nos altos do mercado público, que a gente tinha levado a livraria dele para lá. Aquela multidão, porque naquela época os eventos culturais se transformavam também em eventos políticos, porque era uma maneira onde podia a gente se expressar. Eu participei também dos grandes momentos que o IEPES, o saudoso André Foster, organizava na Assembleia Legislativa de trazer escritores, trazer sociólogos, trazer teatrólogos. Nós recebemos aí o sociólogo Fernando Henrique Cardoso. Eu fomos recebê-lo no aeroporto, levamos ele no hotel e eu lembro que ele perguntou o seu nome, Fernando Cardoso. Ele disse assim, não tinha o Henrique lá, sociólogo, estava no exílio, tinha votado. Recebemos o Guarneri, o Paulo Pontes, recebemos o Galeano. Quem conhece o Galeano? Eu conheço. Como tu conhece? Eu vi uma fotografia dele. Então, vamos lá no aeroporto buscar o Galeano para falar aqui também na auditória. Então, organizamos uma vez o Movimento em Defesa da Cultura Gaúcha. Eu sou um dos fundadores, escritor também escreve estatutos, então escrevi o estatuto da Associação Gaúcha Escritores, que tenho a honra de ter sido presidente da Comissão Provisória Organizadora, escrevi o estatuto, fiz a ata, que hoje é o nosso santo grau, como diz outro, fundador da associação. Organizei a Associação de Docentes da Unicinos, a Associação Cultural José Martins, participei da ativação do Sindicato de Professores. Então, essa militância cultural também é um patrimônio que eu trago e que eu gostaria também nesse momento como patrono que ele se coloque como alguns dos méritos que eu posso ter para estar tendo essa maravilhosa condição de patrono da 61ª Feira de Porto Alegre. Eu agora estou tendo mais dedicação agora, porque eu estou gozando da aposentadoria como professor universitário que eu licionei vários anos na Unicinos como professor de Direito Constitucional tanto na graduação quanto na pós-graduação que eu sou bacharel em Direito embora nunca tenha advogado. Só trabalhei no funcionalismo público como assessor na área jurídica, política, enfim, e licionei na Unicinos também muitos anos. E fiz mestrado em Ciência Política na URIX, fiz uma dissertação sobre a história do Estado Novo no Rio Grande do Sul que por sinal também é bem reconhecida e circula entre os historiadores do Rio Grande do Sul. E uma das coisas que eu aprendi e aprendi muito com o Carlos Carvalho, fui colega dele na Assembleia Legislativa, ele era taquígrafo lá, como eu já falei nele, era um homem de uma atividade incrível também no meio cultural, um ativista, um militante, um grande contista, um grande... escreveu peças de teatro, enfim, tal. Eu aprendi que o segredo de escrever é reescrever. A gente escreve, se seduz pelo que escreveu e aí caiu na armadilha. O segredo é reescrever. Quanto mais reescrever o texto, a gente melhora o texto, elabora com mais clareza e exatidão o texto. Aprendi lá também com o irmão Gabriel, professor de literatura em português, quer dizer assim, três características importantes do estilo. Correção, em primeiro lugar, clareza e só em terceiro lugar busquem a beleza. Escreva correto, pois claro, que o teu leitor, aquele que tu busca, o teu leitor pode ser milhões, como diria o nosso saudoso Esclir, eu vos abraço milhões, pode ser um só, o leitor. Todo livro é válido, mesmo que tu escreva ele para ti mesmo. está escrevendo para alguém, para um leitor que tu imagina quem seja. Então, com esse leitor tu tem que ter o respeito da correção da língua portuguesa, a língua culta, sim senhor, e a clareza para ser honesto com esse leitor e depois a beleza. Então, essas coisas para aprender. Então, é um exercício de, eu diria assim, de trabalho, de domínio técnico também. O escritor não pensa que só a inspiração funciona. já disse alguém, já não sei quem, porque se repetem as frases tantas que a gente perde a autoria. 5% é a inspiração e o resto é transpiração. No sentido, não da transpiração das academias, para moldar o corpo, porque as pessoas querem só moldar o tanquinho. a questão é da forma e como a tua voz se expressa com a tua forma de ser um escritor. Então, eu tenho procurado há muito tempo, quando eu dei oficina de poesia, uma voz própria, que seja uma voz tua. Não te preocupa em agradar A, B ou C, agradar a multidão. Procura ter a tua própria voz e, como eu diria, eu vejo, a tua verdade para escrever para o teu leitor. Então, é um trabalho de elaboração. Eu sou meio assim, um pouco anárquico ainda, mas já estou me organizando mais. Tem mais de uma cadernetinha, famosa cadernetinha do escritor. Tem que andar com ela na mão. Tem que estar com ela. O escritor que é professor, o Altair Martins, estava vendo, ele para de repente, diz que os alunos já sabem, já entendem, tem a cadernetinha e ele anota. Senão a ideia foge. As ideias são pássaros muito rápidos. É como disse o Drummond, não existem bons poetas, uma modéstia dele, existem bons poemas, sorte daquele que pega o poema que está voando por aí, em caminho. Então, é um trabalho de anotar, de anotar ideias. É um trabalho, eu ainda estou escrevendo no papel e no computador. Ainda estou nesse processo híbrido ainda de produção. Escrevo muito no caderno, escrevo no papel, anoto e depois... Ou tem outros que eu já escrevo direto na tela de cristal, porque a gente já enxerga o poema numa forma já na página. é onde ele vai depois quando for ser impresso. E já te dá-se a noção dos espaços, porque a poesia concreta nos ajudou muito a enxergar o espaço, a colocação do poema na página. Isso é fundamental. O tipo hoje, então, com as fontes que nós temos, os escritores brigam que era com esta fonte, que era aquela outra, porque sabe-se lá porque ele sabe que aquilo vai expressar ainda melhor o que ele quer dizer quando escreve. tem um trabalho árduo, um trabalho de dedicação e não é assim uma brincadeira. Mas eu aprendi outra coisa também com o Bachelard no seu Poética do Devaneio. E aí é um segredo muito importante para quem quer ser escritor, para quem quer ser poeta. Ele disse é pela intencionalidade da imaginação poética que o poeta chega à poesia. Ou seja, além da inspiração que é algo que vai ser escolhido ou não, você tem que ter uma intencionalidade imaginativa. Então, aquele poeta que já conseguiu amadurecer, aquele escritor que já conseguiu, ele não precisa necessariamente só da inspiração. É importante. mas ele também se carrega de uma intenção imaginativa para escrever aquilo ali, trabalhar naquilo ali, bater, bater, burilar, burilar, tirar, 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 ou como diria o Garcia mais, cavocar, cavocar, cavocar e achar a pedra do tesouro para escrever. É um trabalho de artesanato literário também. Muito do que está acontecendo já está lá no meu computador. Tenho vários livros inéditos. Vários, vários, vários livros inéditos lá dentro do meu computador. Eu tenho este aqui, um dos livros que eu escrevi de poema para jovens, chama-se Poe Plano. Aí, o que é um Poe Plano? É um plano poético de existência. E o melhor elogio que eu recebi sobre esse livro foi quando eu estava lançando ele, tinha um grupo de jovens de volta ali e um guri chegou, foi indo, falou assim, pô Adilã, eu pensei que esse livro tinha sido escrito por um cara da nossa idade. Ponto, ganhei, ganhei Leitano. Eu, o velhinho de cabelo branco aqui, escrevi um livro que a gurizada gosta, eu vou nas escolas e eles querem ler, isso é outro assunto, enfim. Mas então está lá dentro do meu computador uma infinidade de outros livros estão lá assim, prontinhos, quase prontos. Tem um outro livro sobre amor, de poesia de amor para os jovens, que eu gosto de usar essa imagem da questão do mundo que eles vivem da internet, virtual, e se chama Amor, salvar como? descobriu o teu amor, tu registrou ele, agora tu tem que salvar esse amor, deixar registrado um arquivo para sempre, ou não sei, ou então armar essa obra. Eu tenho o sonho, isso eu te digo, então, é esse que é o pro futuro, de fazer um romance. Eu já estou com ele mais ou menos na cabeça, estou elaborando, estou tomando notas, vou anotando coisas, porque eu não vou seguir uma linha, uma linha assim, eu não vou fazer um trabalho de elaboração desse romance linear, eu vou fazer montagem, vou vendo, vou escrevendo, e um dia eu quero escrever um romance, já escrevi poesia para criança, para jovem, para adulto, já escrevi um livro de contos, que chama-se O Man e o Brother, já escrevi um livro de crônica, uma peça de teatro, agora eu tenho que escrever um romance, que é o desafio que vem para... E o pior é que eu falei isso publicamente agora, vou ter que fazer esse romance.